Hoje nós vamos conversar ao respeito de ansiedade. Você, como psicóloga, deve estar atendendo muitas pacientes. Sabemos que estamos todos por ter medicina, mas conseguimos acompanhar. O que você tem sentido de nossas pacientes que estavam em tratamento e que, de repente, tivemos que parar tudo isso? O que você viu, o que você está sentindo nesse ambiente aí do mundo da psicologia das tentantes? É, na verdade, assim, o próprio tratamento das tentantes já causa uma certa ansiedade porque, de uma certa maneira, ele não é um tratamento previsto que você tenha uma certeza absoluta do que vai acontecer, né? Eu acredito que muitas pessoas, a primeira vez, a primeira tentativa, quando chega com o doutor, já pensa que o próprio tratamento já é algo certo, né? Então, eu vou, eu faço o tratamento e vou engravidar, né? Muitas pessoas de primeira viagem na consulta têm um pouquinho dessa intenção, desse pensamento. Só que o próprio tratamento, ele já gera uma certa ansiedade. Então, vamos pensar. O que é a ansiedade? Ansiedade é uma emoção que todos nós temos, assim como a felicidade, tristeza, o medo, a angústia. E a grande questão é, é sempre um sentimento que a gente tenta prever algo do futuro. Ou seja, por que eu falo que o próprio tratamento já tem essa questão da ansiedade? Porque você não tem como prever o que vai acontecer. Você não sabe quantos óvulos você vai ter, você não sabe qualidade, você não sabe se vai dar certo com a transferência. Então, assim, já é algo muito incerto. Uma outra questão é que o próprio tratamento, ele tem um tempo, ele tem um tempo, ele tem um ciclo, né? E você precisa fazer tudo certinho pra que isso aconteça. E daí a grande questão é, muitas pessoas estavam se preparando pra realizar o tratamento. E nisso que aconteceu, essa pandemia tinha um ciclo, né? Ou seja, algo que já era extremamente incerto, né? Que já causa uma ansiedade comum e congruente com o próprio tratamento, por isso que é importante, né? Uma mínima ansiedade já é congruente com o tratamento. Porém, essa situação que a gente tá passando, ela cria uma ansiedade a mais. Porque algo que já é minimamente incerto, se torna mais incerto ainda, porque a gente não sabe quando vai voltar, a gente não sabe de que maneira as coisas vão proceder. Então, saber que essa ansiedade é uma ansiedade real, já ajuda ao entendimento e diminuição do próprio sintoma. Exato. Isso já é, mais ou menos, um ponto importante pra gente considerar. Porque, assim como você diz, a ansiedade já faz parte do tratamento. E aquele mito de eu vou, faço, faço uma fertilização in vitro e engravidos de gêmeos, é totalmente um mito, mas é o que as pessoas acreditam. Mas acreditam que é dessa maneira. Mas quando vamos ao especialista, a gente fala, olha, nós temos certa idade, menos de 35, 35, 40, tudo isso vai mudando e realmente faz uma diferença muito importante. Na biologia natural da mulher. Então, o tempo é extremamente importante pra isso. E, de repente, parar um, dois meses, por uma questão de força maior, isto realmente também aumenta. Mas, bom, como você diz, o fato de nós estarmos cientes de que é esperado ter essa ansiedade, esse pequeno desespero, por causa de que eu não sei o que vai acontecer, já é normal a gente sentir isto. E, em vez de ele aumentar cada vez mais, porque eu me sinto mal, e aí eu começo a pensar pior, a ficar mais nervoso e ainda assim. Quando eu já tenho esse conhecimento, olha, é esperado que você se sinta dessa maneira, isso é muito melhor pra você conseguir, olha, é esperado isto, é esperado que eu me sinta um pouco diferente, que eu esteja com medo. Então, isto já nos faz racionalizar um pouquinho mais essa ansiedade. E quando a gente fala desse tempo agora, no ensinamento, é uma somatória de muitas coisas. E vem o trabalho, e o trabalho do meu marido, e diminuíram o salário, ou deixaram o meu contrato suspenso, ou não sabemos se teremos clientes depois na loja. Muitas coisas que vão se somando. Mas, quando a gente pensa, será que um, dois meses, realmente faz tanta, tanta diferença na nossa chance de gravidez? E quando a gente vê os números tecnicamente, e quando a gente vê na prática também, às vezes, quanto tempo demoramos pra decidir marcar aquela consulta com o especialista? É o mesmo que acontece com a psicóloga. Quanto tempo foi desde a primeira vez que alguém te falou, olha, você precisaria passar com a psicóloga, até que você bateu, 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 ou passaram quatro meses até que eu não chorei o dia inteirinho, eu não liguei pra psicóloga, às vezes. Não é uma história mais ou menos assim? Então, esse um, dois meses que nós temos agora, não necessariamente vai ser trágico em nossa taxa de gravidez. A grande, grande maioria das vezes, ele não terá um efeito tão importante. Assim como, menstruei um pouquinho mais atrasado e não consegui, ou tive por questões de trabalho que adiaram um mês, e a gente não sente porque partiu da gente. Então, esse adiamento partiu da gente, ok, ele não é tão importante. Só que o fato que estou obrigado a não fazer tratamento durante o mês de abril, e talvez algumas não consigam em maio, isso já nos gera uma ansiedade maior, né? Isso. E daí, isso que é importante, isso diz, tudo isso vai de acordo até com uma questão social. Então, o que é importante a gente pensar? A gente tem certas ideias criadas na nossa cabeça que isso pode facilitar um tratamento ou isso pode prejudicar. Por exemplo, igual o doutor falou, ah, eu sempre espero a situação estar na pior fase pra eu procurar uma consulta, procurar um tratamento. Ou seja, ah, agora eu não posso, os tratamentos foram interrompidos, então eu não devo pensar sobre isso, não devo fazer nada. As pessoas esquecem que qualquer tipo de tratamento, seja uma fertilização, seja o tratamento, por exemplo, de uma insônia, de uma ansiedade, de uma depressão, o tratamento em si, ele precisa, ele não é específico. O que eu quero dizer com isso? O nosso cuidado, ele precisa ser amplo sempre. Ou seja, as pessoas não têm que cuidar da saúde mental pra cuidar da doença mental. O que eu quero dizer? Eu não preciso ter um quadro crônico de ansiedade pra eu, na minha vida, cuidar de mim e no momento que eu tiver uma crise, realmente eu poder passar por essa crise de maneira mais tranquila. Correto. Ismael, por exemplo, pra realizar o tratamento de fertilização. Não é só os cuidados de medicação que o próprio doutor indica, não é verdade? Correto. Correto, totalmente. Por exemplo, o que essas pacientes podem ir cuidando nesse processo que vai otimizar o tratamento delas? A gente tem que ter sempre o pensamento de cuidar global. É o que a gente, de alguma maneira, hoje chama isso medicina integrativa. Chama isso, mas na verdade é uma medicina com um olhar um pouco mais geral e não aquele olhar de ter um problema do medicamento. é estou comendo de maneira errada. Qual vai ser o teu problema? O teu problema vai vir e vai ter diabetes, hipertensão, infarto, baixa qualidade do espermatozoide, sobrepeso e abortamento, o sêmen com o DNA fragmentado por esses processos inflamatórios por comer errado ou consumir tóxicos, tudo isto é um olhar que a gente tem que ver em geral igual na parte psicológica. Hoje, para a gente se desempenhar melhor na tua vida geral, temos também que cuidar e a gente não tem esses cuidados, não tem esse treinamento psicológico quando você está na escola, para lidar com a ansiedade, lidar com o estresse, lidar com situações limite que realmente fazem uma diferença na tua vida e que o acompanhamento com o psicólogo nos permite lidar muito melhor. Quando eu tenho uma paciente muito estressada ou ansiosa na minha frente, ela vai tomar decisões totalmente diferentes do que uma paciente que está muito mais tranquila. Vai ter ansiedade? Todas terão ansiedade. isso que é importante. Então, quando a gente já pressupõe que o próprio tratamento ele gera esse sentimento, essa sensação de ansiedade e essa sensação que alguém que não cuida da ansiedade usualmente vai ter um pouquinho mais de dificuldade de controlar nesse período. E daí é uma coisa que o doutor falou muito importante. As pessoas usualmente não têm esse cuidado, esse conhecimento psicológico que realmente pode interferir no tratamento. Hoje eu vejo que as pessoas através da mídia social têm buscado mais informações referentes a isso. Então, por exemplo, a gente vê vários posts de como tratar a sociedade, como se sente mais tranquilo. Só que existe uma questão muito importante. Eu até no meu Instagram eu sempre falo, dou algumas dicas, igual a gente pode, eu posso falar algumas dicas aqui também hoje. Só que isso é muito generalizado. As pessoas elas são únicas. Assim como o doutor também faz um tratamento único referente uma dosagem da medicação, um estilo de tratamento. Na psicologia é a mesma coisa. As pessoas se diferem por traços de personalidade. Elas são diferentes, distintas umas das outras por condições econômicas. Elas se diferem também por história de vida, por por tipo de trabalho. Por exemplo, como seria por exemplo algum exemplo de uma mesma situação uma pessoa que tem por exemplo, está com o marido e o marido tem uma posição a respeito do tratamento. O marido talvez não colabora tão bem. E dependendo do que ela tiver, dependendo da mulher, experiência de vida, talvez alguma delas vão precisar de um apoio muito maior e outras talvez vão dizer deixa ele tranquilo, ele está nervoso com o trabalho, precisa de tal coisa. E a outra estará totalmente demandante, independente. Mesma mulher, mesmo, diríamos, duas mulheres diferentes com o marido com a mesma atitude. Então, é aquilo que você diz que depende das vivências de cada um e a maneira que pode tomar essas situações. Então, por isso também, aquilo que você falou, que é individualizar. Cada pessoa vai ter sua necessidade especial. Isso eu vejo diariamente com os pacientes que eu atendo. Então, algumas não se importam que às vezes o marido não participa muito do tratamento. Outras já se sentem rejeitadas referente a isso. Então, às vezes, até nesse período de pandemia, o que seria importante? Melhorar a comunicação entre os casais. Ou seja, qual é o significado, o sentido em ser pai, em ser mãe? Porque, às vezes, as pessoas buscam o filho, mas essa comunicação está muito fraca. Às vezes, muitas vezes, a mulher não compartilha com o marido porque acha que já está falando muito. Muitas vezes, o marido não compartilha com a mulher porque já fala, nossa, ela está tão preocupada com isso. Se eu compartilhar algo que eu também tenho receio, eu acho que eu vou deixar ela mais preocupada. Sim. Porque daí a mulher já... É, a mulher não sente nada, né? Já acha que... que ele está nem aí, né? E uma coisa que eu vejo muito interessante dos maridos é, os maridos, eles, muitas vezes, eles não querem conversar, mas não porque eles não queiram falar daquilo, senão que eles veem a mulher, às vezes, sofrendo tanto, ou se cessando tanto, e elas no Instagram, no YouTube, o dia todo, vendo isto, vendo isto, que quando ele está com elas, muitas vezes, eles querem evitar para tentar acalmar ela. E, às vezes, a mulher precisa ao contrário, que ele entre naquele mundo também, para que ela não se sinta sozinha. Exatamente. E quando ele tenta fugir daquilo, a mulher, às vezes, não entende como que ele está querendo acalmar ela. Mas vocês têm que entender, mulheres que estão aí nos assistindo, pacientes ou não, quem está tentante, têm que entender que o marido, ele também, ele não tem treinamento psicológico para se posicionar como alguém para entender vocês e para entender qual que é a posição que ele tem que ter. Então, isto é importante também, entender que nós, sem ajuda, às vezes, não vamos conseguir lidar. Às vezes, duas conversas com a psicóloga, os dois, vocês talvez vão começar, vai ser uma mudança incrível, né? E não é que eu queira que todos passem com o psicólogo, senão que a gente, quando começa a entender um pouquinho mais do pensamento, como que funciona o pensamento, as ideias, as atitudes, e a gente observa e tem experiência com pacientes, realmente vemos, e também porque eu faço, eu faço consultas com o psicólogo, rotineiramente, tudo, a gente vai entendendo que realmente existem muitas formas de poder estar melhor e não entrar na briga porque meu marido não quer nem falar da FIVI. E aí, já entramos, já brigamos e piorou. Aí ele acha que não tem nada a ver e tem uma briga aí no meio O que eu quero realmente na verdade é que durante o tratamento existem muitas ideias e muitas fantasias que não são compartilhadas, né? Ou seja, às vezes a mulher sente receio de estar pensando em determinada coisa. Ah, então eu não consigo sonhar com a ideia, por exemplo, de ter o bebê. Por mais que eu queira, eu não consigo sonhar com essa ideia, não sei o que acontece. O que será que isso significa? Ou, ah, eu falo sobre isso mas meu marido não fala. Será que ele não quer ter? Será que eu vou ter a criança sozinha? Então, o que é importante pensar? Toda essa questão de angústia, de realmente expectativa, gera ansiedade. Até gerar ansiedade, a gente está falando em algo tão amplo, porém que quando a ansiedade ela vira um pouco psicológica ou ela se excede, ela gera sintomas físicos. Ou seja, eu vou ter palpitação, eu vou ter sintomas. E me conta, o que que a gente, antes de passar aí as complicações, até que tinha aqui, que quando a gente trata e faz consulta com a psicóloga, nós estamos terminando melhorando a qualidade de vida, evitando essa ansiedade tão intensa, diminuindo as complicações como sobrepeso, ciclo menstrual irregular por causa do estresse que isso gera, né? Doenças autoimunes que também podem ser gatilhadas por esse estresse tão importante. mas o ponto importante que eu queria te perguntar é, você falou quando essa ansiedade vira crônica ou patológica. Como a gente pode distinguir se eu estou com uma ansiedade crônica ou patológica? A ansiedade, ela se torna patológica quando você começa a perceber que ela prejudica a sua qualidade de vida, né? Ela prejudica funções do seu dia a dia, por exemplo. como qual, por exemplo? Por exemplo, insônia. É que a gente já está num momento que a insônia ela está fazendo parte um pouquinho desse período, né? Então, a situação, por exemplo, da pandemia, ela já traz um sono menos regular. E até entender isso é importante, né? Ou seja, muitas pessoas às vezes não têm acesso ao sol, não têm a luminosidade do dia, essa questão do dormir, do horário, que isso serve para o nosso ciclo biológico, né? Para a gente ter esse entendimento. Então, irritabilidade, essa resposta de maneira mais agressiva, coisas que fogem de um padrão que você não costumava ter, né? Então, isso que é importante, esse momento que a gente está vivendo já é um momento que gera estresse. Ou seja, o estresse, ele vai mudar toda a nossa questão hormonal. Diante disso, situações que poderiam ser tranquilas num período comum, elas se tornam muito maiores agora, né? Muito mais intensas, para o bem e para o mal. Exato. Então, muito bem. Então, a gente, para pensar, olha, estou com uma ansiedade que está afetando minha vida. É, não consigo dormir, por mais que agora, como você falou, no princípio de solamento, a gente fica no celular, na TV, até qualquer horário, porque não tenho que acordar cedo, não tenho que sair, etc, etc, mas o número de horas pode diminuir, estou tendo reações mais agressivas, para situações que antes eu não tinha, e será que a gente pode precisar, talvez, alguns minutos para a gente pensar como eu reagia antes, para a gente se observar, porque a gente entra num período no qual você está mais estressado, está mais reativo, está tendo mais brigas, mas você acha que é o geral, mas é importante, e isto eu faço com minhas consultas com a psicóloga toda semana, o que aconteceu essa semana, o que teve de bom, o que teve de ruim, estou normal, está todo mundo tranquilo em casa, ou estou tendo mais brigas com meu marido, com minha esposa, no meu caso, as crianças como estão se sentindo, eu estou me sentindo bem com elas, ou estou mais nervoso, mais agressivo, o que for, todo esse período gera tudo isso, então, o fato de se auto avaliar, ou seja, como que você chamaria isto, de fazer essa instrospecção? É auto avaliar, então, isso, você tem uma afinidade em se auto avaliar, e você tem um bom conhecimento sobre as suas emoções, então, a pessoa só consegue se avaliar de maneira congruente se você realmente conhece suas emoções, se você através da análise, através de uma terapia, você vai aprimorando essa observação, né? Uma coisa muito importante para entender é que muitas das sensações e sentimentos que a gente tem nesse período, elas já são pré-existentes, porque estão camufladas também pela nossa rotina, então, ah, eu vou para o trabalho, eu esqueço, eu não preciso pensar na preocupação que eu tenho com o meu marido, eu vou levar as crianças, eu vou no futebol, eu vou no bolo, eu vou na massagem, eu vou na manicure, e agora é um momento que... Que não tem escapatória. Que não tem escapatória, então, tudo aquilo usualmente que você consegue camuflar nesse período de quarentena, falar, olha aqui, sabe tudo isso que você não quis perceber? Linde com isso agora, né? Então, esse processo de você parar um pouquinho e aprimorar e conhecer o que você está sentindo, e isso está além da conta, né? Perceber o que de fora as variáveis vão realmente interferir nessas sensações e emoções. Isso é muito importante. Muito bom. Hoje, por exemplo, a gente via algum dos mensagens, né? E falava, por exemplo, a Cássia deixou uma mensagem aqui que falou, é muito difícil segurar a ansiedade. Outra, a Rosângela comentou, estou louca para engravidar, o que que eu faço? Esse sentimento de estou louca para engravidar. agora, tudo fica mais difícil ainda, né? E, então, esse hábito de autoavaliação, isso a gente cria com o conhecimento que vamos ganhando com a psicóloga. E, por exemplo, a meditação ajuda de alguma maneira para a gente fazer isto, ou a mindfulness, não sei se você está acostumada, mas eu estou às vezes e ele nos dá alguma ideia, nos treina um pouquinho para isto. O que que você pode me comentar nisso? Bom, sobre isso, eu acho que tem bastante informação bem legal e muito complementar. Usualmente, as pessoas pensam como mais fundamentalmente a meditação, né? E daí fala, doutor, mas eu não sei meditar, eu não tenho paciência para meditar, eu não sei como faz e tudo mais. Primeiro, por isso que é importante o atendimento individual e especializado. Existem muitos estudos que demonstram que pessoas com transtorno de ansiedade, diferente de pessoas ansiosas, elas não podem fazer meditação, não devem fazer meditação sozinhas. Por quê? Porque isso faz sentir a ansiedade aumente. essas pessoas, elas precisam, por exemplo, de uma meditação guiada. Meditação guiada, ela é muito mais eficaz para pessoas que têm transtornos de ansiedade e tudo mais. Uma outra coisa importante é técnica de mindfulness. O que que é mindfulness? É uma atenção plena. doutor, eu não consigo meditar. Meditar é você focar sua atenção numa situação, né? Correto. Então, não necessariamente é, eu preciso esvaziar todos os pensamentos da minha cabeça, né? Não, talvez focar num ponto, focar num pensamento. Fazer crochê é uma técnica de mindfulness. Correto. Uma das coisas que uma das coisas quando eu comecei quando começava os treinamentos de meditação, você ia aprendendo muitas técnicas, porque não é todo mundo que se adapta às mesmas técnicas. E uma das coisas que a gente fazia para começar era, por exemplo, ir sentindo, ir tentando, ou seja, focar no que que eu estou sentindo nesse dedo e depois era o outro e depois o outro e assim por todos os corpos. Todos os dedos, os dedos das duas mãos, depois o que que eu estou sentindo no meu ombro, no pescoço, no peito, estou sentindo quando eu respiro, nas pés, até que passavam cinco minutos e você ainda estava focando, tentando sentir o que que você estava sentindo no dedão do peito. Então, era uma maneira que o professor, que era psicólogo também, além de professor de mindfulness e meditação, ele era psicólogo, então ele meio que te obrigava nesse caminho de saber, sente agora o que que está acontecendo no teu dedão. Você já está focando com esse foco que você faz, você está tirando um pouco com aquele pensamento negativo que está constantemente. Eu costumo dizer muito para os meus pacientes que... Isso é muito bom. E o que eu costumo dizer muito também para os meus pacientes usualmente é para a gente tentar fazer esse exercício nas nossas atividades diárias. Por exemplo, se eu tenho que lavar a mão, ainda mais agora que a gente está lavando um pouco mais com frequência, sente o sabão na mão, sente realmente a água escorrendo pelos seus dedos, depois sente enxugando. Um outro exercício muito bom de uma técnica de meditação que é Mindfulness, que é o exercício de respiração. Ou seja, a respiração ela está totalmente associada ao nosso sistema línguco, ou seja, existem sensações que o nosso corpo sente que ele modifica o ritmo da nossa respiração. Quando eu estou com medo, minha respiração vai ficar mais acelerada, quando eu estou nervosa, eu mal respiro. Então, o exercício de respiração, a intensidade que eu respiro, o intervalo de respiração, ele vai ativar uma emoção, uma sensação dentro de mim. ou seja, por isso que quando uma pessoa está nervosa, ansiosa, fala, calma, respira. Então, existem alguns exercícios muito importantes que realmente só o fato de eu respirar de uma maneira correta para que esse meu mecanismo seja atingido, já vai me dar uma sensação de tranquilidade. Só do fato de você mudar a frequência da respiração, ela já tem um efeito positivo nos teus sentimentos. Muito bom. às vezes parece um pouco difícil e o pessoal fala, mas eu não consigo como você mesmo fala, não consigo limpar a meditação, não é para mim. Na verdade, o mindfulness é aquilo exatamente que você falou, tudo pode ser feito com o mindfulness. Quando você pegou o mouse, você pode, alguma vez, alguém de vocês que não é, que não faz meditação, pegou o mouse e sentiu qual que é a temperatura que eu estou sentindo do mouse, o que que eu estou sentindo dele, tem bordas afiadas, é suave, não é, a gente pega o mouse e mexe no que está querendo, mas a gente não está prestando atenção. E tudo isto faz parte da gente já ir controlando nossos, nossos sentimentos, ir controlando nossas ideias, né, nosso pensamento, e o que nos ajuda também, quando a gente tem aqueles pensamentos de estou me sentindo agitado, de a gente estou agitado com uma ansiedade, será que não posso respirar três vezes de uma maneira mais profunda para tentar gatilhar aquilo que você falou, o sistema límbico, diminuir essa ansiedade, sair desse círculo vicioso, desse sentimento negativo, de ansiedade, então todos esses detalhes, por mais que pareçam que só, não precisa ser Buda para fazer isto, é uma questão de, e até, eu sugiro, tem inúmeros vídeos no YouTube de meditação guiada, alguns você vai gostar, outros não vai gostar, aplicativos, tem aplicativos grátis, inúmeros, que ajudam com meditação guiada, de dois, de dois minutos, de três, de cinco, todos esses são úteis, ou não. O mais importante, eu acho que, até para ficar mais acessível para todo mundo, e desmistificar essa questão da meditação, é buscar uma atividade que seja prazerosa, e que ao mesmo tempo foque sua atenção, né, então sua atenção esteja focada naquilo, porque a própria ansiedade, ela, ela quer antecipar uma situação, então a melhor resposta para você diminuir a sua ansiedade é trazer a realidade, a realidade são sempre dados do aqui e agora, do que eu posso lidar, ou seja, ai, doutor, essa questão do tempo é complicada, não posso perder tempo, tá, eu não posso perder tempo, eu vou sofrer por isso, ou eu vou trazer os dados da realidade que eu estou vivendo, tá, eu não posso perder tempo, eu não posso, mas ao mesmo tempo eu estou passando por uma pandemia, eu posso fazer o que pra me ajudar durante esse processo, né, ótimo, cuidado da minha alimentação, então eu vou cuidar da minha alimentação, oi? Ótimo, sim, correto, eu vou cuidar dos meus pensamentos, dos sentimentos, eu vou procurar fazer um exercício físico, eu vou marcar uma consulta com o doutor Júlio, se tiver algum tipo de exame que eu possa ir realizando, adiantando o processo, né? Já ir fazendo uso, por exemplo, de vitaminas, ir já planejando, talvez, os tempos, porque, desde a primeira consulta que qualquer pessoa vai fazer, não é que fiz a consulta, menstruei e comecei, algumas vezes é possível, mas outras vezes é um processo complexo que precisa de certos cuidados e também precisa de uso de vitaminas, como você bem falou, então, realmente, a gente, e temos muitas, muitas pacientes hoje, inclusive, aquelas que tem baixíssima reserva ovariana, que estamos tentando fazer algum tipo de terapias ou alimentação pontuais, em casos, cada um vai precisar do seu, da sua prescrição, mas, para elas aproveitarem, olha, talvez, emagrecer um, dois quilos, ah, mas o isolamento é difícil, é difícil se a gente se deixa levar no mais fácil, mas quando a gente tem o foco... A grande questão é, é difícil, ponto, não vamos achar que é fácil, porque não é. Mas isso não quer dizer que não é possível. Isso, mas a grande questão é, quando a gente aceita a realidade, como ela é, é muito mais fácil a gente criar repercussão, fora positivo para ela. Então, se eu acredito que esse momento não é difícil, eu vou fazer um esforço e eu não vou conseguir ou eu vou ter dificuldade, eu vou achar que eu sou incompetente, eu vou achar que o problema está comigo, né? Então, a gente precisa saber que é difícil, sim, só que através disso, a gente vai precisar fazer um esforço maior, sim, né? Ótimo, ótimo, Não existe momento fácil. Até para um tratamento, você vai sair da sua zona de conforto, você não vai fazer as mesmas coisas que você está habituado, você tem que se empenhar para aquilo que você quer. Então, achar que tudo é um processo lindo, maravilhoso, não é. Só que, por isso mesmo, você vai ter que se empenhar mais do que outras pessoas. e saber isso é colocar disposição para realizar. Então, a gente tem que estar de acordo com a realidade. Então, a gente saber que esse processo é mais complicado vai fazer com que a gente entre em contato com a realidade e colocar o nosso empenho ali, né? A gente precisa colocar empenho. Porque se fosse fácil, não ia precisar de tratamento, não ia precisar do doutor Júlio, não ia precisar da psicóloga, não ia precisar do início, não é verdade? Correto. E, realmente, uma das coisas que a gente vê, não falo do ponto de vista psicológico, mas, quando nós vamos fazer cuidados de pacientes que têm uma dificuldade maior, maioridade, uma reserva ovariana menor, por exemplo, o mais importante é, a gente sabe, e nós somos muito, nossa equipe é muito pé no chão. E aquilo que você falou exatamente, é fácil, não é fácil, mas, quanto mais o casal está ciente, muito mais fácil, vira mais fácil de ele conseguir. Porque ele diz, olha, o esforço, talvez não vai ser um esforço de um mês e saio grávida. Talvez vai ser um esforço de três, quatro, cinco meses até a gente conseguir atendir a quantidade de embriões ou aquele embrião que vai ter. Depois vamos procurar o melhor momento para transferir, que talvez nos leve um, dois meses. Mas quando o casal diz, olha, nós vamos fazer um esforço que pode nos levar de três a seis meses, essa é a realidade. As chances desse casal conseguir fazer aquilo, que eles já meio que se programam ou falam, olha, assim, nós vamos encarar isso, é muito maior de quem tem, diríamos, aquela negação, não, não, é fácil, vamos fazer. Por quê? Porque na prática não será assim. Exatamente. Se eu for consultar, ah, tenho 30% de chance de engravidar. Eu preciso saber que esses 30%, e dentro desses 30%, dá o melhor para que isso aconteça, né? Só que eu não posso fazer, por exemplo, acreditar que eu tenho 30%, saber, né, receber essa informação e viver como se fosse 100%, né? Então, é ter essa noção de realidade, mas ao mesmo tempo, dentro dessa porcentagem, bom, é isso, então vamos lá, do que depender de mim, do que eu puder fazer, eu vou dar o meu melhor. E essa é a porcentagem, né? Então, isso é o mais importante, estar de acordo com os dados da realidade. Isso faz com que você evite pensamentos futuros, crie uma ansiedade que não é congruente com o tratamento, né? Então, isso é um... Correto. Tem uma expectativa muito alta e a realidade depois não é igual. E isso acontece muito. Porque, bom, está aquela crença que temos antes de estar na consulta, os dados que são dados, que são passados na consulta, e depois o amadurecimento de tudo isso. E, sinceramente, eu acredito que todos os casais deveriam se ter um acompanhamento com o psicólogo. E não porque tem, e não porque tenham dificuldades, não porque você é, porque você tem menos capacidade de lidar. A gente sabe o que que nós temos. A gente sabe. E uma coisa que a grande maioria não considera é que as pessoas que têm maiores responsabilidades são as pessoas que mais ajuda têm dos outros. Então, quanto essa pessoa tem maior responsabilidade, maior sucesso, você vê aquela, o diretor daquela empresa que tem sete mil empregados e cinco filiais no mundo. Esse cara tem muita gente que está ajudando ele. Por quê? Porque nós não podemos fazer tudo. ele tem coach físico, nutricionista, psicólogos, gente que ajuda nas diferentes áreas, porque não é todo mundo que vai ter tudo. Chegou lá por um esforço maior, talvez, e nós, humildemente, numa situação que sabemos, que nos recomendam, provavelmente, nós vamos encarar muito melhor tudo isso se temos alguém que também nos ajuda naquilo que não fomos treinados. Até, e como assim todo mundo faz, os psicólogos fazem também terapia. É que existe um certo receio, um certo medo, até pela falta de conhecimento, que, ah, o psicólogo, ele vai cuidar, mas não tem problema nenhum. É que o psicólogo, ele não cuida só do problema, ele ajuda a otimizar toda uma situação. Então, ele provoca melhorar a qualidade de vida. Então, se todo mundo pensasse em melhorar a saúde, mental, e a saúde mental, ela faz parte de melhorar a saúde, as pessoas não iam ter que precisar cuidar de uma ansiedade, cuidar de uma depressão, né? Isso já ajuda, ou se acontecer, os níveis vão ser menores, o tempo de doença não vai ser tão longo, né? Então, o mais importante é pensar numa promoção da saúde. e o tempo, eu sempre digo, aquele, aquela energia que a gente perde com esses momentos de ansiedade que me bloqueia, que não me deixam, que chego lá na geladeira e acabo com tudo, né? Acreditando que aquilo vai tirar, tira minha ansiedade durante 15 minutos, acabou a comida e continua tudo igual, né? Quem faz o tratamento é quase unânime. As pessoas vivem 24 horas no tratamento. E tudo que você coloca muita intensidade se esgota, maltrata, machuca. Ou seja, as pessoas precisam ter um equilíbrio de vida em termos de Ah, então eu tô fazendo um tratamento, eu não vou pensar numa promoção no trabalho, eu não vou programar uma viagem. Não, a pessoa precisa ter uma vida como qualquer outra. Existe um período que o ciclo você precisa fazer, você vai ter um centinho mais ali, mas você precisa viver a sua vida. E o tratamento não tem que ser 100%, senão qualquer um bloqueia. Sabe do tipo amor patológico? Quando você tá lá, tá apaixonada com uma pessoa e pensa na pessoa 24 horas, você acha que a pessoa tá pensando, tudo vira pessoa, tudo vira autorreferente. O tratamento é igual, tudo vai ser bebê, tudo que eu falo pra não querer falar com você, ah, porque eu não consigo. Então, se torna pesado, né? É algo que precisa ter um equilíbrio. Vamos um pouquinho para as perguntas, as meninas já estão comentando muito, muito aqui, já estamos, faltam 11 minutos e o Instagram não nos deixa continuar, a gente tem aqui pra falar durante 3 horas se quiser, né? Mas vamos convidar a doutora Thaís numa próxima vez. Eu queria falar desse aqui da Carol, que diz, meu marido fala que sou neurótica, que enquanto ficar pensando atrapalha ainda mais. Aquilo que você falou, né? Vamos, tira uma ideia rapidinho pra gente tentar saber mais alguma que você possa escolher aí pra passar pras meninas. Eu acho assim, essa questão de neurótica, fala pra ele que tá ótimo, bem, porque enquanto a gente tá neurótico, tá em bom estado. E a grande questão é, às vezes o que é excesso pra um não é pra outro, quando ele falar que você tá neurótica, pergunta pra ele, você, o que você acha dessa situação? Escuta ele um pouco, quem sabe, isso não ajuda a diminuir a sua necessidade. Ao invés de você, talvez, justificar o seu neuroticismo pra ele, pergunta, você acha que eu tô pensando muito? e me fala, como que você pensa sobre isso? Eu acho que é importante, você tá pensando como? Você pode me ajudar então a pensar de uma maneira mais tranquila? Às vezes, quando eu falar neurótica, a gente sente compário. Não, então, tentar excesso aqui me ajuda um pouco, como você tá pensando? Conta um pouco pra mim. Eu acho que ajuda essa coisa de compartilhar. muito obrigado, doutora Thais, o Instagram está nos cortando, então, espero você na próxima live também, vamos marcar assim a gente começa. Vamos marcar. Temos ainda aqui uns minutos, achei que já iria cortar, achei que estava aí já, mas faltam mais alguns minutos. Escolha aí uma das perguntas e depois eu vou falar alguma aqui do YouTube que estão acompanhando também neuroticamente as meninas. Então, eles falam muito sobre a insônia, que mesmo fazendo tudo, a Andressa, por exemplo, fala que ela tá orando, tá lá fazendo muita reflexão. A nossa espiritualidade é importante, independente de religião, as nossas crenças auxiliam muito na nossa ansiedade, né? Então, isso ajuda numa questão de fé, numa questão de valores e que é muito importante pra gente também a espiritualidade, né? Ela não é distinta do nosso corpo, da nossa saúde, né? Nós somos seres que a gente abrange a espiritualidade, a nossa família, o nosso biológico, o nosso psicológico e tudo isso precisa estar em equilíbrio pra gente ter uma resposta melhor. Doutora Thais, eu gostei muito desse aqui que acho que é muito frequente. para os homens é muito menos pesado do que para as mulheres. É muito menos pesado porque eles não estão, às vezes, não são eles, mas queria que você me explicasse isso. Eu acho que existem duas coisas, só pra te dar a posição que eu tenho. Eu acho que existem duas coisas. O homem não sente tanto essa cobrança, porque, em geral, culturalmente, se acredita que a dificuldade se não engravida da mulher, o que é mentira, é 50 e 50. Mas, e segundo, o pensamento do homem, ele é, ele tem um caminho diferente de pensamento, problema, solução. A mulher não é, não é, tem um problema, a solução tá resolvido, né? A mulher pensa um pouco diferente. Qual que é o teu pensamento disso? Os homens é muito menos pesado do que pras mulheres? Eu não acho que seja muito menos pesado, mas a intensidade é diferente. Gente, homem é realmente muito objetivo, né? A maior parte vai de acordo com as vivências, com a sociedade, como o homem tem que reagir, como o homem não tem que reagir. Então, a gente aprendeu na nossa sociedade que homem não pode demonstrar tantos sentimentos, que homem não pode chorar, se preocupar, que tem que ser mais firme. Isso não significa que eles não sintam, apenas que não se expressam da maneira como nós, mulheres, nos expressamos. Então, isso é a questão. A maneira como o homem se expressa é, sim, diferente da mulher. Só que isso não quer dizer que ele se importe menos, né? Então, isso é importantíssimo. Importantíssimo. Eles podem estar sentindo talvez a mesma coisa, só que eles expressam isto de uma maneira diferente. Talvez ele, ao invés de estar chorando, ou de chorar, como aqui falou, a Jéssica falou, eu já perdi as vezes que chorei todos os meses porque não engravidei. Todos os meses chorou, já perdi a quantidade de vezes que ela chorou o tempo todo que ela não conseguia engravidar. O homem, ele também sente uma tristeza por isto, porque não chega a essa gravidez, né? Mas não necessariamente ele vai expressar isto chorando. então não é só. E uma das dicas que a gente sempre fala que estamos aqui por mais que passaram quase três anos da nossa última live juntos, mas era o diálogo eu acho que é a melhor ferramenta e não sempre estamos preparados para o diálogo, mas a gente qual seria alguma ferramenta para conseguir ter um melhor diálogo? Agora nesse tempo de ensonamento a melhor ferramenta para ter o melhor diálogo é não ter medo do que você vai escutar. Essa já é a primeira forma. É não ter medo do que você vai escutar. Porque usualmente a gente não pergunta, não porque a gente não tem coragem de perguntar, mas porque a gente tem medo do que a gente vai escutar. Então não ter medo do que podemos ouvir quando a gente pergunta. Então tentar estar um pouquinho mais abertos quando a gente vai perguntar. o que o outro pode pensar da gente. Então isso é importante. Mas uma outra coisa importante também é que nem tudo a gente conversa como outro. Tem coisas talvez que são particulares nossas e está tudo bem. É por isso que existe um psicólogo. É por isso que eu sinto um receio com meu marido e eu não sei como falar. Às vezes a comunicação não tão assertiva pode prejudicar um pouco. Então se eu percebo que quando a gente chega nele existe um conflito tem que pensar será que a maneira como eu estou verbalizando como eu estou chegando é uma boa maneira? Como será que ele está entendendo isso? Isso o processo terapêutico também ajuda. porque para a gente é comum falar determinada situação só que para o outro o outro interpreta de uma outra maneira. Talvez nossa maneira de expressar aquilo ou nossa maneira de querer chegar naquilo talvez não seja o caminho. E aí o profissional também pode nos ajudar a entender a tentar nos expressar diferente ou talvez entender a posição da outra pessoa do que está acontecendo. o que está acontecendo o que ele pensa. Muito bem. Então a gente falou várias coisas super interessantes muito importantes também tentar que vocês tomem tentem se autoavaliar e pensar será que essa ansiedade realmente já está prejudicando minha vida? Será que está prejudicando o meu encontro com meu marido as relações será que a gente está dormindo muito mal me sinto mal acordou mal meu humor não é o mesmo então tentar nos observar realmente um pouquinho mais o que não é sempre fácil estão os profissionais mas vale sim a gente já pôr na nossa cabeça olha é importante a gente prestar um pouquinho mais de atenção em nós mesmos ou em diferentes situações né? Outro que anotei aqui pra pra gente ver que é criar o hábito dessa avaliação e isto também fazemos como profissional se a gente tem sessões semanais já é um hábito que você toda quinta-feira toda sexta-feira vai sentar vai pensar e vai avaliar tua semana e depois disto quando a gente vai no psicônomo quando você termina tua sessão pode se sentir melhor ou às vezes mais às vezes até mais ansioso mais irritado mas é porque o psicônomo também ele às vezes te dar umas cutucadinhas pra que você acorde nos pensamentos pra sair da zona de conforto pra sair realmente da zona de conforto pra sair da zona de conforto mas tudo isto é para o crescimento não é uma sedação que você vai ter no psicólogo é pra ter o crescimento né? então bom muito bom doutora eu fiquei muito muito feliz faltam agora dois minutos e meio realmente muito feliz com tua com teu retorno aqui às nossas lives e será convidada sempre que a gente puder e tiver oportunidade acho que foi ótimo nessa época e poderíamos falar duas, três horas te deixo o último minuto realmente o último minuto e dizer pra todas as tentantes olharem mais pra elas né? gente olha pra vocês a resposta não está lá fora ver quais são as suas necessidades respeitem o momento de vocês não é um período fácil mas é um período superável que vocês podem obter muito sucesso mas respeitem os sentimentos e as sensações vocês não tem que dar conta de tudo sozinhas então a gente está aqui pra ajudar vocês em todo o processo muito obrigado doutora vamos que vamos agora temos um final de semana prolongado aproveitem quem trabalha que tem home office aí que as vezes estamos no ensolamento a gente está mais ocupado agora do que antes né? cuidando da casa cuidando de tudo mas bom ficou muito muito feliz e espero você numa próxima live já vamos conversar pra ver como a gente pode ajudar essas meninas que estão aí olha a quantidade de coraçãozinhos que vão se dar um ponto pra gente um forte abraço e a gente se encontra muito obrigado meninas boa sorte e tenham todos um ótimo final de semana até a próxima doutora Thaís tchau tchau